Antes disso, um recadinho para vocês. Eu fiz aqui um quadro maneiro, dá um ligo, do Taxi Driver, que é um filme que eu adoro. E se você quiser fazer o seu quadro personalizado do seu filme favorito, da sua série favorita, ou de qualquer outro tema, até com uma foto personalizada sua e da sua família, temos aqui o primeiro link da descrição, que são quadros baratíssimos, de boa qualidade. Então faça lá o seu pedido, chamando no direct do Instagram e pedindo o seu quadro personalizado. Eu fiz o meu do Taxi Driver, fiz também um outro do Parasita. Vou colocar aqui as fotos para você ver como esses quadros são lindos. Eu me amarrei neles e você peça o seu, que é baratinho e está no primeiro link da descrição.